E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, o meu nome é André Ednei, artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E esta aqui vai ser a nossa aula de número 13, onde nós vamos desenhar a boca no estilo mangá. Mas lembrando que o formato da boca vai depender da expressão facial que o seu personagem tiver. Então, como nas aulas anteriores já tinha desenhado as expressões, para quê? Para que nessa aula fique mais fácil de entender, já tem os exemplos da aula anterior, que dependendo da expressão facial que o seu personagem estiver fazendo, o formato da boca vai ser alterado. Mas, independente do formato da expressão facial, tem três coisas que a gente não pode esquecer na hora de desenhar a boca, quando ela estiver aberta, que são os dentes, a língua e o fundo da boca. Então, a melhor forma para representar os dentes, para vocês entenderem, na hora de formar a boca aberta, dependendo da expressão, é que os dentes superiores e inferiores, eles vão estar desenhados como se fosse um U. Então, eu vou desenhar aqui lateral, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Então, nós vamos ter aqui um U, que vai ser representado, está representando os dentes superiores, e um outro U, que nós vamos repetir, que vai representar os dentes inferiores. Então, temos aqui o dente superior, os dentes superiores e os dentes inferiores, e eu vou desenhar aqui do lado, para vocês entenderem também, a língua. Então, os dois U's, dente superior e inferior, e a língua, e o fundo preto vai depender da posição que a gente vai desenhar o fundo preto. A gente sabe que, quando a boca está fechada, dependendo do frontal, lateral, perfil, que nós sempre representamos a boca com um traço, que ele é usado como traço do lado superior, na maioria das vezes, quando a gente desenha a boca. E, esse traço aqui embaixo, ele vai ser a sombra da boca. Aí, nós temos a boca em si fechada. Então, para desenhar a boca, o traço principal que nós usamos é o da linha do traço superior e a sombra da boca. Tem casos que, quando você vai desenhar, a boca está levemente aberta. Então, a gente desenha o traço que vai ficar a parte superior do lábio, que aqui, ele ficaria no centro da boca. Aí, não tinha nada aqui. Aí, ele passa a ter aqui o traço do centro da boca, que seria esse traço aqui. Um traço que seria o começo da parte inferior do lábio. e a parte inferior da boca. Mas, nas expressões faciais, os formatos vão se alterando. Aqui, como exemplo, eu desenho o rosto do personagem e ele está com a expressão de reclamação. Então, ele está com a boca aberta, com um formato específico. E, não é só desenhar ele. Ah, eu desenhei nessa posição e pronto. E, se quando você vai fazer uma ilustração, ele vai estar em outra posição? Ele vai estar lateral? Ele vai estar em perfil? Então, a gente tem que ter ideia que não é só desenhando boca no formato sério, de frente ou de lado, ou um traço em perfil e acabou. Quando a gente vai pensar numa expressão facial de um personagem, a boca dele vai estar em um formato específico, condizendo com a expressão facial dele. E ela tomou um formato totalmente diferente do que todo mundo costuma desenhar um personagem sério, numa posição séria. Então, vai alterar. Então, eu fiz esse personagem na posição frontal, com essa expressão, porque não é só isso aqui, desenhar um tracinho, a boca e acabou. A gente tem que entender que vai ter expressão e nós temos que saber desenhar umas poses principais, frente, lateral, perfil. Então, eu peguei, desenhei esse personagem no formato lateral, só que eu não desenhei a boca, para a gente desenhar aqui agora. Então, quando a gente vai pegar essa expressão e vai desenhá-la lateral, como todas as outras, que você tem que prestar atenção na hora de desenhar, é o quê? Eu tenho o par do olho feito, o nariz feito, e, se vocês repararem, é como se tivesse uma linha aqui, mostrando que o nariz respeitou esse espaço desse traço, para ficar aqui, embaixo do olho. Então, se ele está com a boca aberta, o que nós temos que fazer? pegar e desenhar esse formato de boca aqui, a gente vai fazer os contornos principais da expressão facial. E vamos pegar e deixar mais forte esse traço aqui, para vocês enxergarem aqui. Pronto, fiz o contorno da expressão, do contorno da boca, desculpe. Aí, nós temos que pegar e desenhar o dente superior, que seria simbolizado por esse U. Então, nós vamos fazer o quê? Marcar o dente superior. Aí, vai ter a língua. Antes, a gente vai fazer por ordem, para poder ficar mais fácil de desenhar. Então, pega e marca aqui. o formato da língua. Vou deixar o traço mais escuro. E o U inferior, que serão os dentes inferiores. Então, eu vou marcar aqui. Esse espaço, onde vão ficar os dentes inferiores. Vou pegar e também desenhar o fundo. e a sombra do lado inferior. E está feito. Lateral. Então, agora, já tem o frontal, o lateral da mesma expressão. Agora, vamos desenhar em perfil. Reparem que eu não desenho a boca. Mas, quando a gente desenha o rosto em perfil, a gente lembra que a gente começa primeiro com o traço aqui. no centro vai ter o lábio superior e o inferior. Mas, como o personagem está com a boca aberta, então, a gente vai ter que aumentar esse espaço. Então, ficou o espaço entre os lábios. Aumentou. A gente vai pegar e marcar o quê? o contorno, o formato da boca, com a expressão que ela está tendo. Então, a gente marca aqui o contorno da boca. Eu não vou terminar aqui o traço porque vai ter os dentes ainda, tá? Então, nós desenhamos a marcação do dente. Superior. A língua. E o inferior. Então, já ligamos a parte inferior da superior. Aí, tem essa lateral da boca que a gente fez e tem que ter o fundo da boca. Só que, como ele está em perfil, ele vai ser bem menor. Então, vai ficar para o lado aqui e a gente pinta de preto. dente superior, dente inferior, língua e o fundo da boca que está de preto. E tem a sombra da boca. Tá? Então, já temos já as três poses. A frontal, lateral, em perfil. Então, na hora que vocês forem treinar em casa, sempre pensam que vai ter sempre as as três poses principais, frontal, lateral e perfil. Então, quando você fez de frente a expressão, independente da expressão facial, pense já em desenhar nas outras posições porque vai influenciar no posicionamento da cabeça, como a gente vai montar a boca, a sobrancelha, tudo, vai ter toda uma mudança. E que na parte principal vai ser a boca da expressão. Tá? Não tem só a expressão de sério com a boca fechada. Vai ter várias bocas abertas. Então, na hora de desenhar, treinem bastante para vocês terem noção de desenhar a boca com a expressão nos ângulos. Tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora. Espero ter ajudado com essas dicas. E nos vemos na próxima aula. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tá bom, gente? Tchau, tchau.